Olá pessoal, hoje eu vim dividir com vocês o meu perfume do dia, que é o Essencial Palo Santo. E como eu estou aqui em São Paulo, no evento, na FCE Farma, eu trouxe ele comigo para poder representar esse grande evento e marcar minha vida dessa forma. E o Essencial Palo Santo é um perfume da linha Essencial da Natura, que são perfumes Del Parfum que apresentam grande qualidade. E esse Essencial Palo Santo, ele tem um diferencial por ele ser um perfume amadeirado feminino, que foi fabricado com o aroma dessa madeira Palo Santo, que trouxe toda a elegância e charme e sofisticação para o perfume. Deixa eu experimentar aqui. Ai gente, que delícia de cheiro. Um beijo.